E aí, por acaso você quer ganhar uma camisa nova do Cruzeiro de 2023? Acompanhe os passos a seguir. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Fala turma, a Betfair é a nova parceira do Cruzeiro e a do CDD também. E você se cadastrando através do meu link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e seguindo todas as regras, além de ajudar o nosso Cruzeiro, vocês vão ganhar um bônus de até 300 reais e vão participar de sorteios de ingressos para os jogos do Cruzeiro. Então não perca tempo, vamos testar o conhecimento de futebol de vocês e concorrer a essa grande oportunidade de ver os jogos do Cruzeiro pessoalmente. Lembra de seguir todos os passos que estão na tela e na hora de colocar o código promocional, coloque o meu, ZBRCZ1. Joguem com responsabilidade, é para se divertir. Eu falo, 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 ninguém me ouve, mano. Crack, o Juninho é crack. Cruzeiro no cabelo. O que tu acha do Cruzeiro jogar no Mineirão? Não jogar no Mineirão esse ano? Cara, eu acho que o Cruzeiro vai jogar no Mineirão. Já está certo que não vai jogar? Acho que o Ronaldo está fazendo um joguinho de... Negócios, irmão. Não tem jeito, tá ligado? Tá ligado? Negócios, pô. Porra, para lá que eu empurro para cá, vai torcendo, vai torcendo. Porque ele está defendendo os interesses do Cruzeiro. Mas eu vi por alto essa parada, saco é? Mas é muito complicado mesmo, porque eu vi alguns torcedores reclamando, falando, porra, pensa no torcedor, não sei o quê. Mas... Eu, tipo assim, está certo, mas acho que pode ter uma reviravolta, tá ligado? Porque, tipo assim, porra, o Mineirão não vai querer se dispor com o Cruzeiro, saco é? Porque quando o Atlético fizer o estádio dele, o Mineirão vai tirar dinheiro de onde? Aí vai virar um elefante branco, que nem eu, pô. Não tem como, pô. O Cruzeiro vai ser a única fonte de renda do Mineirão, pô. Vai ter show uma hora ou outra, vai, mano. Não é o Rock in Rio, não é show todo dia, tá ligado? Não se sustenta, não, pô. Ele praticamente está fazendo... Vamos ver essa jogada do Vinícius. Cruzou, mandou para a área. Wellington! Gol! Gol! Gol do Atletic! Toma. Isso é uma hora de Atletic, né? O Cruzeiro se reforçou para 2023. Algumas caras novas do Cruzeiro estão aí em campo. Olha a bola para o Sassá diante do goleiro. Sassá bateu. Rafael Cabral! Cruzeiro vai rondando a... O Sassá Lotelli está no Atletic. A área vai chegando mais perto, vai se aproximando. Ian Lucas deixa passar. Aí o Canhoto Proc. Deixou para o Bilu. No cruzamento, vem a bola rasteira. A partida do Wesley e a bola sai. Moleque, o Sassá Lotelli. Para, segura. Agora o Bilu está passando para ajudar. Ele prefere jogado do outro lado. Nicão tentou matar. Toma. A bola com o Bruno Rodrigues. Tentou bater no canto. Janete Maracanjo na central do Apito. Aí o Bruno Rodrigues, agora como lateral. Vem o cruzamento para a área para o Nicão. Tem que dar, hein? Foi o penal. Parece o Renato Augusto misturado com o Diogo Quas. Foi o agarrão, foi o toque no braço. Me diga aí, Janete. O Arthur vai marcar. Pênalti para o Grêmio. Como a gente fala, se fosse o meu time, eu ia pedir pênalti. Então... Em Minas é pênalti. Tem que dar. Ai! Caralho, foi feio, hein? Ai! Caralho, mano! Que o Davó atinge o Balardim no joelho. Foi feio, hein? Que ia ser travante artilheiro. Douglas. Atrás para o Romulo. Ajeitou. Vai bater dali. Mateusão. Limpou. Ameaçou tocar dali. Deixou para o Douglas Pelé. Vai bater de canhota. O Douglas Pelé? E o Cruzeiro tocou o amarelo. Ah, não, tá. Para o Douglas Santos. Olha o zagueiro Danilo. Falcão bateu o Danilo. Caralho, que defesa. O Atlético tentou as quatro vezes essa bola aí, filho. E a bola vem de uma meia altura. Proque. A sobra. Bateu. Alasson. Para fora. No chão também o Neto Moura. Vai mostrando raça, disposição. O Cruzeiro. No placar está um a um. Olha aí, ó. Ela perdendo a bola. Ela fica com o Antônio Falcão. Que isso? Fora! Para. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.